Música Música Vou tirar você de mim Mas aí eu te beijo E acende o desejo Do abraço gostoso de um beijo E a gente se embala Se embola, se cala Se cola e rola no chão E vai pro tapete Da sala, é mão no pecado É pecado na mão Amor com tesão Sempre rime no auge Do clima, você diz pra mim Te amo Te adoro Te quero Te amo E depois você vira a cabeça E pede que eu esqueça Do nosso prazer Ciúme é um veneno que mata Me manda na lata Que vai me esquecer E diz que não volta Nem morta, sai batendo a porta Cantando pneu Nem diz adeus É, depois vem me dizendo Que foi mal Me fala na maior cara de pau De arrependimento e de perdão Pior que eu não consigo dizer não Me abro outra vez Meu coração Coração É a saudade Quando bate É vendaval Você consegue Me avalar geral Faz tempo que a gente Faz tempo que a gente não se vê Eu sei a gente vai se enlouquecer Demora não Demora não amor Cadê você Te adoro Te quero Te amo E depois você vira a cabeça E pede que eu esqueça Do nosso prazer Ciúme é um veneno Ciúme é um veneno que mata Me manda na lata Que vai me esquecer E diz que não volta Nem morta Sai batendo a porta Cantando pneu Nem diz adeus É depois Depois vem me dizendo Que foi mal Me fala na maior cara de pau De arrependimento e de perdão Pior que eu não consigo dizer não E abro outra vez meu coração Coração É a saudade Quando bate É vendaval Você consegue Me avalar geral Faz tempo que a gente não se vê Eu sei Eu sei a gente vai se enlouquecer Demora não Amor Cadê você Vem você É depois vem me dizendo Que foi mal Me fala na maior cara de pau De arrependimento e de perdão Pior que eu não consigo dizer não E abro outra vez meu coração Coração É a saudade Quando bate É vendaval Você consegue Me avalar geral Faz tempo que a gente não se vê Eu sei a gente vai se enlouquecer Demora não amor Cadê você Eu sei a gente vai se enlouquecer Eu sei a gente vai se enlouquecer Eu sei a gente vai se enlouquecer Obrigado.